oi pessoal fala aí rapaziada trazendo um vídeo aqui pra vocês e hoje eu vim trazer o mel's bolt que é escape of the cat lab então bora jogar aqui eu não sei que jogo é esse eu só achei ele na play store então bora começar a jogar tá é o que acontece então lá eu vou me concentrar agora eu sou muito ruim em dirigir eu não tenho coordenação motora ah mano, difícil aí eu consegui um queijo aí tá tô perdido tá, agora vai beleza, concentra concentração meu Deus meu Deus, coloquei errado ali no botão consegui legal vou jogar um nível tá, vamos lá meu Deus ah, entendi, a ratoeira não é um bônus mano, ver se esses ratos boas são difíceis não morar, agora vai mano, isso é difícil, cara tadinho do rato aí consegui o primeiro queijo agora consegue o segundo primeiro pra cá pra ter terceiro aí despegar das manhas cuidado, cuidado, cuidado esse ratos boas são difíceis ok o dia que eu coloquei cinco queijos mais um consegui consegui agora eu vou conseguir consegui que fofo esses gatos tá o que é isso ah, que maneira meu, tô bem pobre tão bom então aqui dá pra comprar legal tá, eu não tenho nada pra comprar tá então bora lá bora lá acho que dá pra zerar o jogo em um vídeo só tá vamos lá então tá, agora isso é difícil esse gato pegando meio pesado nossa tadinho esse ratos olha que dota ele foi desnagado consegui o cara em menos de cinco minutos já tô no nível três bora lá então eita pra ratoeira eu já volto consegui vidas grátis então vamos pra cá de novo tá não vacila aí tá não adianta não vamos pra cá oh nossa eu quero pegar um queijo aí eu peguei um queijo meu deus aí eu consegui mais um mais outro mais outro eu acho que até essa altura vai dar até chegar no final bora lá me deu consegui isso foi difícil vou comprar que massa tá não na moral vou usar presente sempre tá bom então jogar ah não até mais fase acho que só vai dar pra zerar nesse estágio bora lá então agora começou a ficar pesado mas não fez magado nenhuma vez tá bom então tá sofreu muito um pouco a mão só faltava o que ai que susto conseguiu os dois tá faltando então eu não quero ninguém escopo por causa por causa por causa conseguiu Vamos ver esse último aqui, galera E o vídeo vai acabar Você está de por vídeo agora, beleza? Ok Ok, vem cá, ratinho Ratobolo Meu Deus Tá, vem pra cá Aita Atoeira não Tá, ok Vem pra cá Eita Vamo lá, então Tá, não posso vacilar agora Vamo lá Meu Deus O cara foi clicando aqui no negócio ali do vídeo Não sei porquê Vamo, vamo, vamo Tá muito difícil Vamo lá, então Vamo namorar, agora vai Agora vai, hein, galera Adesivo Mano, vou conseguir esse estágio nunca Tá, vamo Vamo Aqui vamo Aí, consegui Catoeira Atoeira Tá, bora lá Tá, bora lá Tá, bora lá Atoeira pra cá Mano, tem muita ratoeira Tens conseguindo o queijo Vamo lá Começou com a placa Começou com a placa Começou com a placa Agora então Agora então Galera, mas não tá aqui no lado Então, se ele tá aqui gravando Tá, agora vai Meu Deus Cara, isso é difícil Eu tava ganhando Tá, agora é Concentração Mano, isso é muito difícil Vamos então Sério Cara Esse é o jogo mais difícil que eu já joguei Consegui Arrubou Tá A gente conseguiu, galera Continuando a próxima parte No próximo vídeo Eu vou ficando por aqui E tchau Se inscreve no canal Se você gostou Dá like Se você não gostou Faz like Compartilha o vídeo E dá like 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 Obrigado.